Um pouquinho, tem uma chuva caindo aqui em Las Vegas, exatamente em cima do rio. Deve ser o único lugar que está chovendo, você pode meter só em todo aquele lugar menor aqui. Talvez seja o lugarzinho que eu vou para me proteger porque também se é molhado agora, sabe? E para o ar condicional não fica nada legal para a gente. O temporal foi grandão aqui, isso aqui voou tudo, essas cadeiras, essas barracas, essas coisas tudo, foi tudo caralho. E com certeza os caras que estão pousando, estão subindo, vão sentir um pouquinho de turbulência. Lá fora nós temos aquele garoto de Belo Horizonte muito bem, não maja o limite. O Decano perdeu um pouco de fichas com dois pares no River, no pot limite. E lá no Mixer está no início, está no início e está tudo lá na nossa cobertura. Nós vamos longe, começamos aqui meio dia, devemos ir até as 3 da manhã, então com certeza. A medida que vai passando o tempo, a nossa qualidade de serviço vai cair bastante. Mas vamos tentar informar para vocês tudo o possível. Se tiveram perguntas para fazer, estamos disponíveis lá. Até daqui a pouco, um grande abraço galera.